Eu acordei de manhã cedo e tava um lindo dia Quem bateu na minha porta era a polícia Minha filha acordou chorando cheio de medo E perguntou pra papai por que tá sendo preso A partir daquele momento começou o sofrimento Essa data eu nunca esqueço, dia quinto de dezembro No dança que acabou, continua a agonia Algemado saímos da blaze, vamos pra delegacia Chegamos na bolita, não cabia mais ninguém Uma cela pra cinquenta, já tinha Então me ajuda aí, vai! Ô mãe, que delícia, hein? Ô mãe, não chore não, leve breve eu tô de volta no contrato do Ale Ô mamãe, ô mãe, não chore não, meu amor Ô mãe, não chore não, leve breve eu tô de volta Alô Catarinão, aqui é tudo nosso Tenta nós te derruba Tá aí o bonde da grota, o bonde da coluja O bonde preparado, que é a disposição Levanta a mão com o alto, bonde do Catarinão Aqui o bagulho é doido, eu não tô de bobeira Eu quero escutar o grito da Isolde Meu telefone tu nunca vai ter, meu endereço tu não vai achar Amizade com piranha nunca vai rolar Porque eu sou um cara esperto, um cara inteligente Pra poder te comer, eu entrei na tua mente Peguei um carrão importante, tu sabe E te busquei na tua casa Depois deu um rolê por aí, numa moto, mil e cem cilindrada Tava com ouro, te coloquei em ouro Te levei na zona sul Chegando lá, deixei ela à vontade Ela falou que eu era o cara E disse pra suas amigas que era minha namorada Eu deixei a cachorra embrasada Eu deixei a piranha no clima Ela bebeu os três combos de uísque E aquela garrafa que pisca Infelizmente, essas mulheres Nós não temos gratidão Ou conquista no amor Ou na ostentação Piranha é assim Não ama ninguém Ela não quer você Ela quer o que tu tem Piranha é assim Não ama ninguém Ela não quer você Piranha é assim Não ama ninguém Ela não quer você Pula, 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 pula Sequenciado, pula, 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 pula Essa é a novidade, ó A sensação do verão Que vai te deixar maluca Os gordinhos te arrepentam E te levam nas alturas MC Max que lançou, hein Senta, senta no pula, pula Pula, 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 pula Senta, senta no pula, pula Pula, 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 pula O gordinho te arrepenta O gordinho te machuca Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Sequenciado, pula, 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 pula Olha a coreografia, ó Bota a mão no joelho Desce e pina na bunda Na sequencia do pula, pula Pula, 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 pula Desce e vai subir na bunda Pula, 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 pula Desce e vai subir na bunda Então, atividade total Isso eu falo porque eu posso Valeu Juninho, um forte abraço Esse é o funk neurótico Olha só, eu falo um bagulho Porque eu não gosto de estresse O funk neurótico é o terror da internet Então, mulher e solteira Vamos fazer uma aventura Sentando o colo do gordinho Que tu conhece o pula, pula Pula, 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 pula Desce e vai subir na bunda Pula, 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 pula Desce e pina na bunda Rapaziada, um beijão no coração Isso é um papo de amigo Olha quem gostou do show Bate, pão, me dá um grito Beijo no coração, tudo nós